Vamos de dica? Olha só, essa dica vai pra você aí apaixonado por plantas, é infalível, quem vai ensinar é a Dinha, eu tô aqui na casa dela. Se você tem algum problema com alguma praga na sua planta, essa dica é o que há, não é mesmo? É isso aí, vamos cortar a cebola, tem que ser roxa, tá? Cebola roxa, aí você vai cortar, pôr aqui no liquidificador, você vai pegar, colocar água, pode ser da torneira, não tem problema, e você vai bater essa cebola. Com casca e tudo? Com casca e tudo, aí, você bate no liquidificador essa cebola, aí, bateu, aí você vai, deixa eu pegar uma caneca, né, vai coar ela, eu vou pôr nessa peneirinha porque ela é bem fininha, tem que ser bem fininha pra depois não entupir o burrifador. Então, bate com casca, não precisa ser inteira, só metadinha. Não, só um pedaço, só o tanto que você for usar, tá? Aí, você vai pegar aqui, ó, o burrifador, e vai colocar esse líquido, ó lá, coloca aqui, aí depois nós vamos lá, passar. Então, só isso, só cebola roxa e com água? É, se você quiser pôr um pouquinho de detergente, pode, qualquer detergente, tá? Que nem aqui no caso, nós temos pulgão, né, que é muito comum, principalmente nas frutíferas, é só burrifar. Só burrifar, aí você burrifa, vem, burrifa aqui, aonde você vê pulgão. Vira o que é simples, que fácil, com apenas metadinha de uma cebola roxa, um remédio aí que vai proteger a sua planta, não é mesmo? E barato? Barato, muito barato, é um remédio, né, natural. E resolve, gente, tá aí a dica pra vocês, espero que vocês tenham gostado, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.